Fala galera, beleza? Vai começar a 25ª temporada da Major League Soccer, a liga profissional de futebol nos Estados Unidos. Uma temporada festiva, 25 anos de MLS. Preparei um pequeno roteiro, uma prévia de tudo que está por vir, como funciona a MLS, tem várias regras mais peculiares no mundo do futebol e os destaques de 2020. Antes, não se esqueçam, façam a inscrição no canal, ativem as notificações, deixem seus comentários aqui. Vamos lá então, 25 temporadas de Major League Soccer. Estamos entrando nessa temporada festiva, um campeonato que cresce a cada ano. É incrível, média de público, número de times, são 26 nessa temporada, dois a mais do que na passada. 26 times divididos em duas conferências, leste e oeste. 34 rodadas na temporada regular. Os times se enfrentam duas vezes dentro da mesma conferência e 10 contra times da outra conferência. Uma novidade, pela primeira vez, todas as equipes não vão se enfrentar na MLS por conta desse aumento. Houve a decisão de manterem 34 rodadas o número do campeonato na temporada regular. E aí, para os playoffs, avançam os sete primeiros de cada conferência. O primeiro ganha um baio, um descanso, nessa primeira rodada, entra direto nas semifinais de conferência. Segundo contra sétimo, terceiro contra sexto, quarto contra quinto. Aí o time de menor classificação pega o primeiro da sua conferência nas semifinais. Jogos únicos, não tem de volta nos playoffs da MLS. Da primeira rodada até a decisão, jogos únicos, sempre na casa do time de melhor classificação na temporada regular. Uma dúvida que sempre existe quando a gente fala sobre MLS. Como funciona o teto salarial? Existe um teto salarial na MLS, assim como há em outras ligas profissionais dos Estados Unidos também. Só que a liga sempre trabalhou com várias regras que permitem com que os clubes ultrapassem esse teto salarial. Por quê? Para fazer grandes contratações, para buscar estrelas internacionais, para tornar a liga mais competitiva e atraente. Então, a mais conhecida dessas regras é o designated player, o jogador designado. Cada time pode ter três e aí você paga o valor acima, bem acima do teto salarial. Além disso, a gente tem também o homegrown player, que é o jogador desenvolvido na base do próprio clube. Também pode ficar acima do teto salarial. Ainda a Generation Adidas, que é uma parceria da Adidas com a MLS na formação de atletas que também ficam acima do teto salarial. Por fim, ainda tem o Allocation Money, que é um dinheiro distribuído pela liga aos clubes para trabalharem com os salários dos atletas. Então, a MLS já há muito tempo trabalha com várias ferramentas que permitem aos clubes norte-americanos e canadenses, que fazem parte da MLS, terem mais competitividade no mercado de contratações. Quais são os times favoritos para 2020? LAFC e Seattle Sounders. Seattle Sounders, que é o atual campeão da Major League Soccer, venceu na final de conferência no Oeste o LAFC em 2019 e na decisão da MLS, da MLS Cup, venceu o Toronto por 3 a 1. É um time com uma torcida fanática, uma média de público incrível no Centro de Linkfield. Centro de Linkfield, que é a casa do Seattle Seahawks, NFL também, um dos estádios mais barulhentos dos Estados Unidos. Então, Seattle Sounders e LAFC abrem a temporada como os dois grandes favoritos. Além deles, mais quatro equipes para a gente colocar nesse bolo. LA Galaxy, Atlanta United, o próprio Toronto FC vice-campeão e o New York City Football Club. Acho que desse grupo de seis times sai o campeão da temporada 2020 da MLS. Sobre os principais destaques, a MLS tem também o prêmio de MVP. Assim como as outras ligas norte-americanas, ela premia o melhor jogador da temporada, o Most Valuable Player. Quem são os principais candidatos? Quem abre a temporada, pelo menos, com os principais destaques da MLS? Carlos Vela, atual MVP, destaque do LAFC. Um jogador que causou um impacto tremendo, exército. Foi bem demais a sua primeira temporada na MLS. Foi o grande líder desse time do LAFC, que foi o melhor time da temporada passada, mas caiu na decisão da conferência para o Seattle Sounders, como eu disse, que depois bateu o Toronto FC na decisão. Além dele, Nicolás Lodeiro, o maestro do time de Seattle, ex-Bocca, ex-Corinthians, ex-Botafogo, tem sido o líder desse time já há algumas temporadas. Se adaptou muito bem ao futebol norte-americano, o meio atacante uruguaio. E por fim, o Joseph Martinez, atacante venezuelano, que teve problemas com o Dudamel na seleção. Jogador do Atlanta United, é a grande referência ofensiva do Atlanta United. Jogador muito forte fisicamente, muito forte na finalização também. Novas caras, reforços da Major League Soccer para 2020. A Liga já há um bom tempo não vem investindo tanto em jogadores veteranos. Claro que alguns nesses últimos anos foram contratados. Ibrahimovic, Gerrard, Lampard, Pirlo. Mas isso tem acontecido com menor frequência. Jovem Steiger, Fotocitar, Wayne Rooney. Cada vez mais, a MLS busca jogadores jovens. Ou atletas de meia-idade destaques em campeonatos latino-americanos. Por exemplo, Lucas Celarayan. Quem gosta de futebol internacional e fica de olho no mercado aqui no Brasil, já ouviu o nome desse meio atacante argentino algumas vezes. Ele foi especulado em diversos clubes já no Brasil nesses últimos anos. Estava no Tigres do México. Foi contratado pelo Columbus Crew. Vamos ficar de olho nesse atleta. Alan Pulido, atacante mexicano da seleção. Estava no Chivas do futebol mexicano. Contratado pelo Sporting Kansas City. Dois jogadores de idade abaixo da casa dos 30 anos, mas já estabelecidos nas carreiras. E por fim, o Ticharito Hernandes. Um jogador um pouco mais veterano, mas com uma ligação enorme. Obviamente, com a comunidade mexicana. Foi contratado pelo LA Galaxy, de certa maneira, para ser o substituto do Zlatan Ibrahimovic, que deixou o clube ao final de 2020. Então, essas são algumas das contratações para a gente ficar de olho em 2020 na MLS. Brasileiros na Liga. Tivemos também alguns brasileiros chegando, outros saindo. Ao todo, serão 20 brasileiros, pelo menos nesse início de temporada. 20 brasileiros abrem a temporada da MLS, espalhados em 14 times. Preparei a lista de todos aqui. Vou passar rapidinho. Alguns atletas totalmente desconhecidos por aqui. Tem jogador formado nos Estados Unidos já nessa lista também. E outros mais relevantes no cenário brasileiro também. Então, o Matheus Rossetto, jogador do Atlanta, assim como o Luiz Fernando. O André Chinyaschik, jogador do Colorado, foi o Rookie of the Year na temporada passada. O André Chinyaschik fez o College, a faculdade nos Estados Unidos. Foi escolhido pelo Draft. Existe também o Super Draft na MLS, mas os grandes destaques não saem do College, saem da base dos clubes e de contratações. Mas o André Chinyaschik foi o Rookie of the Year da temporada passada. Estudou nos Estados Unidos, jogador do Colorado. O Arthur, ex-São Paulo, jogador do Columbus. Muito bom, eu campista. Felipe, no DC United. E aí o Bressan e o Thiago Santos. Nodala, os dois jogadores mais conhecidos aqui. O Bressan ex-Gremio e o Thiago Santos ex-Palmeiras. O Danilo Silva, de longa carreira no futebol brasileiro e no futebol internacional. É atleta do LAFC. Nicolás Firmino, jogador do New England Revolution. Jogador da base do próprio New England. O Eber, um centroavante do New York City Football Club. É bom jogador também. No Orlando, que é o clube com mais brasileiros. Quatro em total. Juan, Júnior Urso, Antônio Carlos e também o Robinho. Não é o Robinho atacante, é um outro Robinho. Fechando a lista já. Sérgio Santos, jogador do Filadélfia. Assim como o Ilcinho, esse muito conhecido já do futebol mundial. Everton Luiz, Real Salt Lake. Judson, no San José, Earthquakes. O João Paulo, meio campista, ex-Santa Cruz e Botafogo. Foi contratado pelo Seattle. Eu tenho uma expectativa muito grande em relação ao João Paulo. Eu gosto muito desse atleta. Eu acho que ele vai se dar muito bem na MLS, ainda mais nesse time do Seattle Sounders. E por fim, o Auro, ex-lateral direito de São Paulo, que é atleta do Toronto. Alguns técnicos da Major League Soccer também merecem destaque. O principal deles, Thierry Henry. Muito pela carreira como jogador, pouco como técnico. Tem um desafio grande agora no Montreal Impact. Para se tornar realmente um técnico com uma capacidade maior do que ele mostrou até agora. A passagem dele pelo Monaco, por exemplo, foi terrível. Além dele, Frank de Boer vai para a sua segunda temporada à frente do Atlanta. Guilhermo Barros Esqueloto, mais uma vez à frente do LA Galaxy também. Matias Almeida, argentino, treinador do San José Earthquake, de novo à frente da equipe da Califórnia. Oscar Pareja, colombiano, com experiência na Major League Soccer. Novo técnico do Orlando City. Uma grande aposta que o Orlando fez. O Orlando tem vários dirigentes brasileiros trabalhando na estrutura do clube. Gostei bastante da aposta no Oscar Pareja. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se finalmente o Orlando City chega nos playoffs da MLS. Por fim, três técnicos norte-americanos. Dois muito conhecidos e um outro que tem uma relação com o futebol brasileiro. Bruce Arena, New England Revolution. Bob Bradley, LAFC. E o Tabi Ramos, que vai começar a carreira de treinador no Houston Dynamo. Tabi Ramos é aquele jogador da fatídica cotovelada do Leonardo na Copa do Mundo de 1994. É um ídolo do futebol norte-americano. Trabalhava na estrutura da Federação Norte-Americana, nas seleções dos Estados Unidos. Vai começar agora a carreira como técnico profissional. Reta final já do nosso resumo, da nossa prévia da temporada 2020 da Major League Soccer. Os dois times novatos. Inter-Miami, do presidente David Beckham e o Nashville. O Nashville investiu muito pouco em reforços. Nenhum jogador conhecido internacionalmente. É uma equipe que entra, teoricamente, como a mais fraca da MLS. Mas nos últimos anos, times estreantes têm feito campanhas impressionantes. O Atlanta United é o principal caso. O Minnesota United também. Então, para a gente ficar de olho, tanto no Nashville como no Miami, que tem o David Beckham como proprietário. E alguns jogadores um pouquinho mais conhecidos. Então, a gente tem o Matias Peregrini, que saiu do Estudiantes. É uma aposta do Inter-Miami. Um jogador muito jovem, revelado pelos Estudiantes de La Plata. O Rodolfo Pizarro, mexicano. Esses dois são designated players. Então, são os jogadores mais conhecidos do Inter-Miami. Que tem, claro, o David Beckham como grande atração. Vamos ver do que serão capazes, tanto o Nashville como o Inter-Miami. Para fechar, o All-Star Game da Major League Soccer, que em 2020 terá uma novidade muito bacana. Cada vez mais há um intercâmbio entre a MLS e a Liga MX, a Liga Mexicana de Futebol. Já há um torneio envolvendo os clubes desse país. E no All-Star Game de 2020, que vai ser disputado no Bank of California Stadium, em Los Angeles, casa do LFC, teremos as estrelas da Major League Soccer contra as estrelas da Liga Mexicana. Eu gosto muito mais desse formato do que era utilizado. Sempre um jogo de um time europeu contra a seleção da MLS. Gosto muito mais dessa ideia. A MLS contra a Liga Mexicana. Há toda a conexão Estados Unidos e México. Então, para mim, foi um acerto essa decisão da MLS. Vai ser bem legal, com certeza, o All-Star Game. E é isso, galera. Um resumo, então, da Major League Soccer, temporada 2020. Vamos falar bastante sobre a Liga Norte-Americana aqui no canal. Deixem seus comentários, suas dúvidas. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, claro que não deu para passar por todos os detalhes que existem na Major League Soccer. Falar sobre todos os times, todos os principais jogadores. Então, dúvidas, perguntas, tudo o que vocês quiserem colocar, falem aqui nos comentários que eu respondo. Beleza? Valeu, galera. Obrigado. Até o próximo vídeo.